Uau! Que presente bonito! Vamos abrir logo, Bella? Concordo, Mônica. Veremos? Ah! Que brinquedo feio! Nossa, olha! Tá se mexendo, acho que vamos correr. Tô com medo! Ah, acho que... Tá tudo certo. Onde estamos, Mônica? Uau, acho que é desafio. Olá a todos! Corações azuis? Martelo? Pra que tudo isso? Ah, já sei o que fazer. Acho que vamos quebrar o coração. Nossa! Que buraco! Mãe! Acho que tem algo dentro. Parece chocolate. E tem pimentas. Bom, vamos experimentar. Exatamente. Tem chocolate aqui. Uau! Uau! Pimenta doce. Tô adorando esse... Quero mais. Oh, não. Acho que é essa pimenta chile. Vou me queimar! Espera, Bella. Eu tenho extintor de fogo aqui. Obrigada, Mônica. Tá bom, tá bom. Chega. Tô toda molhada. Desculpe. Desculpe. Eu precisava saber que tá tudo certo. Ah, você parece toda amassada. Mas... Deixa eu ver o que tem no meu coração. Oh, parece de chocolate também. Mônica, você esqueceu? Temos um mortelo. Oh, obrigada. Vai ser útil pra mim. Vamos ver. Tenho certeza que tem algo gostoso aqui. Vamos ver. Eca! Vermes! Horrível! Parece... Um cheiro bom. Eu acho que isso é marmelada. Exatamente. Você não quer comer, Mônica? Dá pra mim. Claro que não, marmelada. Eu também preciso. Hum, tão doce. Legal. Posso comer dia todo. Hum, gostosura. Mônica, você parece um polvo. E daí? Mas é muito gostoso. Bom, quase esqueci que tenho um coração de chocolate. Quer um pouco? Muito obrigada. Mônica, você não vai vencer. Ai, doí eu. Ups, o que é isso? Parece uma privada pequena. E eu tenho as cores. Olha. Perdedora. Chega de falar isso. Eu vou desenhar. O que você está fazendo? Não precisa desenhar nada no meu rosto. Bom, você vai ver. Peraí. De onde vem esse cheiro? Ah, minha tinta. É comestível. Eca, como você consegue comer isso? Horrível. Claro que não. É bem gostoso. Agora, eu vou pintar um quadro comestível. Olha só como fica legal. Nossa, eu sou uma artista de verdade. Hum, acho que não. Aceita que você não entende nada de arte. Olha só. Os lábios gostosos. Por que eu não consigo tirar da mesa? Não tenho mais força, mas eu tenho uma ideia genial. Eu já sei como conseguir. Bom, vou pegá-lo. Me sujei agora. Mas, eu consegui. O que eu precisava fazer? Agora, vamos experimentar esses lábios. Ah, como é gostoso. Tô bem feliz. É tão engraçado. Observar você. Você parece uma criança. Chupa-chups. Hum, legal. Deixa eu lamber. Bela, o que você fez? Eca. Tá todo... Com sua saliva. Não quero comer. Obrigada. Mônica. Esqueci da privadinha. Hum, pra que eu preciso? Dentro tem algo. Já sei. Tem um pop-it aqui. Ótimo. Ficou mais gostoso. Chega. Você está contra regras. Não vai pegar isso. Eu vou comer tudo isso. Ah, ah, ah. Eca, que azedo. Acho que exagerei. Agora, eu vou respirar. Psh. Mônica. Agora, eu também quero... Isso tudo... Psh. 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 Estranho. Cadê a nossa comida? Aqui, Bela. Não consigo entender. Parece um... Carrinho. E pistola. Awesome. Olha só. Tem um arco aqui. E uma seta. Uhul. Eu consegui. Vou me virar... Vou me virar... O que que é isso? Ups. Nossa. Não ficou legal. Oh. Gostoso. Nossa. Parece caramelo. Obrigada. Já sei. É comestível. Mônica, agora... Mônica, agora... Não, por favor. Claro que não vou fazer isso de marmelada. Eu preciso. Ai, que gostoso. Vejo que você está ótima. Bom, deixa eu ver... Com a minha pistola... Bela... Agora você. Cuidado. O que é isso? Mônica? Chega. Está tudo de sabão. Chega. Ai, como você é chata. Imagina, isso é divertido. Hum. Terminou. Dá aqui. Você não sabe lidar com isso. Está vendo? Tudo funcionando. Que ótimo, Bela. Continua. Parece uma criança. Hum, o que que eu vejo? Tem algo aqui. Parece doce. Isso. Que surpresa agradável. Nossa, tem tanto. Legal. Muito gostoso. Bela. O que que é isso? Você está comendo? Na minha pistola. Tinha doce se você comeu tudo. Claro que não. Isso não é doce. É chiclete. Ah, é assim. Bom. Agora eu vou estourar isso. O que que você fez, Mônica? Hum, que raiva. Me ajuda. Engraçado. Combina com você. Posso eu levantar a tampa? Obrigada. Uau. Uma baga. Eu adoro. E? Quero falar que você não vai pegar nada. Hum, como é gostoso suculento. Super. E você, Mônica? Veremos. O que? Parece uma máquina com doces, mas está vazia. Deixa eu ver. Ah, já sei. Tem algo dentro. Hum, não estou conseguindo. Acho que vou apertar. Exatamente. Está funcionando. Máquina, e daí? Você está com inveja de mim. Exatamente. Eu também gostaria de brincar. Próxima vez, Bela. E agora, minha hora de comer. Hum, tão gostoso. Estou feliz por você. Tudo está começando. Esse jogo tão legal. Que gostoso. Acho que está ficando chato aqui. Nem sei o que fazer. Estou cansada de comer essa baga. Espera. Eu tenho uma ideia genial. Vamos colocar a baga na sua máquina. Nem sei, mas acho que é interessante. Vamos lá. Assim. Acho que vai ser bem gostoso. Então, prove, Bela. Uhul. Eu ganhei. Me dê parabéns. Assim ficou mais divertido. Acho que ficou mais gostoso. Mônica, agora experimente você. Ok. Olha, eu consegui de primeira. E sim, você está corretíssima. Sua baga é bem gostosa, sim. Minha vez. Dez por dez. Vem aqui. Hum, gostoso. Somos um time maravilhoso. Vamos continuar, Bela? Algo me diz que algo delicioso me espera. É. Mas pelo contrário, pra mim parece haver algo muito afiado dentro desta caixa. Não quero nada picante. Tô com medo. Vamos, não se preocupe. Você nem tentou. Deixa-me dar um tempo. Eu vou começar a primeira. Quero saber o que é na seringa. Um chuveiro gostoso. Significa que é uma golosseima saborosa. Também está esperando por mim. Até agora parecia muito com algum tipo de pó. Vamos experimentar. Hum, popi. Legal. Que efeito. Gosto disso. Uma sensação muito agradável. Quero comer tudo de uma vez. Então o efeito será ainda mais legal. Ops, oh, oh. Que estranho. Isso é demais. Como me virar do avesso? Pra mim tinha algo errado. Parece-me que a linguagem não deveria ser tão azul. Isso é demais. É isso. Você só precisa lavar essa coisa azul. Muito obrigada. Realmente ajudou. Já pensei que ficarei com essa língua azul pra sempre. E agora, Suzy, sua vez. Mas eu já sei o que está lá. Precisamente tenho certeza que haverá algo muito picante. Claro, eu adoro chips. Mas este claramente não é pra mim. Eu estou sentindo isso. Que pesadelo. Minha língua quase derreteu. Não, não quero comer esse lixo. Eu entendo, mas de acordo com as regras, você tem que fazer. Então, por que está jogando esse jogo? Oh, não! Ok, mas o fogo não posso acender. Você tem que apagar, Jess. Mas eu já estou sentindo a aproximação de algo muito desagradável. Tadinha. Estranho. Eu estou demorando muito. Ah, parece que estou vendo. Estou de volta. Foi um voo mais assustador e mais longo da minha vida. Você quase me matou. Meu grito é divertido. Eu até gostei. Bem, parece algum tipo de crocodilo. Parece fofo. Mas o que ele faz? Ah, que legal. Realmente age como se estivesse vivo. Suzy, ele quer morder também. Despreocupada. Eu ainda preciso levantar minha tampa. Sua tampa vai esperar. O crocodilo vai te morder. É... Doeu. Eu te disse, não me toque. E deve embora o seu crocodilo. Uau, parece que... Este não é apenas um crocodilo. É um crocodilo por fora. E por dentro... Meu pirulito. Não. Eu peguei, então vou chupá-lo também. É melhor você ver o que está dentro. Exatamente. Algo gostoso pode estar esperando por mim também. Ups. Não, isso não é gostoso. Eu vou fazer um botão. Talvez se eu clicar algo legal, aparece. Oh, não. Um sinal de... Pânico. O que está acontecendo? Por que está tudo tão estranho? Realmente, de onde ele apareceu? O que é isso? Oh, meu Deus! Olha. Suzy. Ele tirou um doces. Hum, vamos ver. O que você está fazendo? Por que você... Me embrulha? Parece que é algo muito prejudicial. Luvas pra mim? Ele falou que pode comer somente com luvas. Por que não pode tocar com as mãos e pode... comer. Ok. Eu não quero comê-lo. Mas eu acho que... É muito gostoso. Vou tentar. Um docinho pequenininho? Ah, eca. Muito ácido. Sim, eu amo doce azedo. Se você não gostar, eu mesmo comerei. Eu gostei, quero mais. Oh, Jim. Por que você comeu tanto? É uma sensação estranha. Nunca antes isso aconteceu. Ah, alguma coisa errada comigo. Claro. Você comeu uma lata inteira. Você não pode nem tocar. Precisa me cobrir com urgência. Veja, esses doces estão queimando. Cadeira. Pode imaginar o que está acontecendo dentro de você. Exatamente. Não vou comer toxic waste. Estranho, eu tenho algum tipo de banheiro. Mas pra quê? E eu tenho olhos pegajosos. Sim, um monte. Isso é muito legal. E o que eu devo fazer com o banheiro? Pense nisso e eu comerei meus doces. Quero muito saber como são gostosos. Caramba, há muito xarope dentro. E tão saboroso. Olha, você pode não só comer olhos, mas também brincar. Como se fosse reais. Embora haja muita diversão. Eu vou comer tudo de uma vez. Legal. E aí? Tá gostoso? Demais. Verdade. São muitos. Eles tão presos na minha garganta. Ajude. O que eu fazer? Como posso ajudá-la? Exatamente. Quando fica preso, uso isso aqui. Geralmente essas são situações diferentes. Pronto. Acontece que eu salvei sua vida. Sim. E eu sou muito grata a você. Bom, agora você também experimenta o seu banheiro. Que coisa é essa, afinal? Vamos descobrir. Por que eu preciso de um banheiro e não sei. Mas eu sei exatamente pra que eu preciso desses pirulitos. Hum, gostoso demais. E eu posso comer mais? Onde? Chess? Devolve. Ficando ansiosa. Você nem pediu permissão. Sua ladra. Eu tenho uma ideia. Vamos abrir? Oh, Poppy. Acho que vai ser gostoso. Yeah. Ah, ele ficou meio azedo. Gostoso. Bom, já que eu não posso pegar pirulito, então posso tocar nesse Poppy. E acho que é muito gostoso. Ai, me desculpe. O que eu fiz? Bom, não se preocupe. Eu vou tirar o dedo do seu nariz. Deixa eu ajudar. É um pouco difícil. Eu preciso ajuda. Obrigada, Cis. Eu prometi que eu vou ajudar. Amo você. Posso abrir a tampa primeira? Quero muito saber o que me espera por dentro. Caramba, que surpresa. Um monte de morangos. Aliás, minha fruta preferida. Eu posso comer quanto deles eu puder. Mas é chato de comer. Precisamos encontrar uma maneira mais interessante. Essa aqui. Assim eu entendo um verdadeiro truque de baga. Gostou, Jess? Legal. Isso não é tudo. Posso atirar frutinhos o quanto quiser. Legal. Bom, acho que a Suzy não vai se importar se eu vou experimentar. Um moranguinho. Venha pra cá, minha baga. Jess! Claro que sou contra. Portanto, antes que eu fique com raiva, devolve a fruta pra mim. Só queria levar um tal gostosura. Que vergonha. Só queria algo delicioso. Então abre a tampa. Exatamente. Uau! Um pirulito. Tão grande e tão bonito. O que que está dentro? Ah! Uma barata! Eca! Não vou comer. Do que você tem medo? A barata lá dentro nem consegue se mexer. Então coma. Eu vou te ajudar. E aí? Eu disse que não é? Sim. Até agora tudo bem. Ah! Barata! Onde? Exatamente. Eu te avisei. Eu sabia que isso era muito ruim. Agora essa barata vai pegar. Agora vou derrubá-lo. Pegue esse chinelo. Ops. Agora ele está no chinelo. Finalmente. Não. Ele está de volta. Ele está na minha cabeça. Me ajuda, Jess. Fácil. Se os meus chinelos não aguentaram, então os meus. Com certeza vão matar. Não. Acho que exagerei. No Multidoo você sempre encontra apenas os desafios e competições mais legais. Não são muito divertidos, mas é também muitos apetitosos. Porque ainda temos um monte de gostosuras. Inscreve-se para não perder nada.